Música Japones da pátria é filho e vem com o dedo no gatilho Pátria amada, idolatrada em sol que aquece e não tem brilho Brava gente brasileira do banqueiro ao andarilho Independência ou morte, eu percebo um empecilho Ouviram de piranga, mãe chorar, perda do filho E o sol da liberdade, brilhou no céu de onde? É um povo retumbante que há anos fugiu do trilho E o peito a própria morte, bota a cara e não se esconde É gigante pela própria natureza Embávido, colosso, carnaval é globeleza E siga em teu futuro que espelha essa grandeza Entre outras, meu Brasil, essa tua maior fraqueza Aqui é na moleza, os caras roubam o que precisa Dom Pedro não era padre, mas organizava missa Cabral, governador, o boi, mandou dinheiro, sujo pra Suíça Dos filhos deste sol, este Brasil, a mãe omissa Já raiou no céu da pátria uma rajada de fuzil Desviaram da saúde, no congresso ninguém viu Cidadão sendo forjados no calo do sangue frio Empresários financiam as drogas da guerra civil Já raiou no céu da pátria uma rajada de fuzil Desviaram da saúde, no congresso ninguém viu Cidadão sendo forjados no calo do sangue frio Empresários financiam as drogas da guerra civil Fulguras ao Brasil, florão da América Figurinhas tipo garotinho me lembram uma puta histérica E a massa esférica aclama uma solução Nem todo jogador, camisa 10 da seleção E o sol da liberdade em raios fulgidos Brilhou no sol da pátria desses fulgidos Não cansam de roubar recursos públicos De amor e de esperança somos únicos Iluminado ao sol do novo mundo Trabalhador eu sou, mas nada sou Se eu também não for vagabundo Ao som do mar e a luz do céu infinito e profundo Verás que um filho teu não faz já luta contra o mundo Se a república é de presunto amoribundo Ser chefe aqui onde vivo é o inverso do oriundo Brasil é um cara rico passando cheque sem fundo Escola que que presta é só do professor Raimundo Do que a terra mais garrida pede a benção na cacimba No teu seio mais amores, no nosso tem mais ainda Sem teus campos tem mais flores, no nosso tem a mais linda Nossos bosques tem mais vida e nossa causa é mais bem-vinda Olá barulho que as tentas estrelado Trabalho no futuro e muito sangue no passado Corrupção na câmara, na rua, na favela e no senado Não acupou nem em Brasília, no governo do estado E de governo de louro, eu desço a flâmula roubado Penhor por igualdade, parece fantasia Conquisto o braço forte, quem paga mais pelo errado Brasil não seja símbolo de tanta hipocrisia Ou ficar a patra livre ou morrer pelo Brasil Morrer pelo Michel Temer, antes mato NetTil Explodiu lá em Brasília, notícia que eu vi o fariu Explosão de Fukushima como foi com Chernobyl Já raiou no céu da pátria uma rajada de fuzil Desviaram da saúde, no congresso ninguém viu Cidadão sendo forjados no calor do sangue frio Empresários financiam as drogas da guerra civil Já raiou no céu da pátria uma rajada de fuzil Desviaram da saúde, no congresso ninguém viu Cidadão sendo forjados no calor do sangue frio Empresários financiam as drogas da guerra civil Mas meu parceiro, não, não se confunda Ao inodobrasil, o inverso aquele é o que se aplica na escritura País que a criatura se tornou caricatura Polícia de viatura põe pobre na sepultura